Pratino! Sabe por que o alvo tá subindo essa escada aqui, Pratinovski? Já sabe, lê bem. Se você, Pratinovski, já tomou o famoso hoje, já tomou Raid, Pratinovski. Já tomou também o banzinho por ter usado o hack. Pratino! É bom! Ah, bomba! 3NT. Beleza, pulou. Vamos subir a escada de novo. Espera um pouquinho, senão vou morrer na própria bomba. Opa, ó o loot. Ó o ouro aqui. Ó, ó o gabinete, beleza. Até hoje o Lash não arrumou esse jogo aqui ainda, meu Deus do céu. Esse bug do gabinete. Explode, explode, explode. Beleza, explodiu. Não é, explodiu, não é, explodiu. Por quê? Porque dá um hack, né? É a mesma coisa falar, cabum. É, explundiu. Pratino! Já explundiu sua base hoje, Pratinovski. Vamos trancar tudo aqui, né? Aí, meu Deus, faltou material. Cadê o gabinete? Cadê? Cadê? Madeira, madeira. Vamos, vamos, vamos. Tranca logo antes que chega alguém no Pratinovski. Ele ainda tem a escada por lá de fora, né? Pra ajudar o cara a subir, pra me dar o counter-hide ainda. Beleza, tô trancado. Vamos, o Papa Pedra, isso aqui, né? Comecei a pegar o Lush, né, tropa? Será que deu o Lush? Será que deu bom? Ó, peça tem bastante, pelo menos, né? Ah, não. 309. Pedra. Nossa, não precisa mais de pedra não, meu Deus do céu. 100 de combustível pra refinar, beleza. E até agora eu não achei refinador, tropa. É a coisa mais difícil que tem pra achar no jogo. Ultimamente. É o quê? Refinador. É por isso que eu tô fazendo a base perto da Trade Zone. Por quê, galera? Porque na Trade Zone você pode triturar o seu combustível sem morrer, né? Sem ter perigo de morrer. Cadê? Não tem nenhuma fórmula... Não tem. Nenhuma fórmula aqui, né? Uma gabinete... Gabinete, não. As forças, tudo vazia? Só carvão, meu Deus. Já tem quatro baús na base de carvão, tropa. Não tem onde colocar mais tanto carvão. Tudo a base que eu rádio só tem carvão, carvão, carvão. Pratinho! Chega de carvão, bem. O alvo não aguenta mais madeirada. Carvão. Carvão, viu, pra gente? Não tem madeira, não. Pratinho! E aqui, o quê? Ah, só por... Ah, tem uma pistolinha, ó. Opa, tem um negócio de chamar o drop junto. Já tem quatro drops na base. No final do servidor, eu vou chamar o mundo real de drop. Cadê o que tem aqui? Não tem mais nada. Ó o chassi de carro, beleza. Ó, opa, sufuro, ó. Boa, finalmente. Já vamos colocar pra fabricar pólvora também, ó. Tem mais 340 aqui. É isso que eu vou levar. Vou levar tudo isso aqui, tropa. Não vou deixar nada. Pra gente não ficar no prejuízo também, né, tropa? Porque senão já era 370 pra... É, de qualquer jeito, né, saímos no prejuízo aqui, tropa. Se for fazer as contas, saímos no prejuízo, né? Mas pelo menos tiramos os caras daqui, né, tropa? Os caras que vai... Ah, quebrou o gabinete de novo, mas não é possível, toda vez eu faço isso. Eu sempre quebro a fundação do gamete. E agora vai ficar assim também, não vou ir pra mais não. Tchau, obrigado. Vambora. Celera bem, celera. Vamos levar o dito embora. Celera muito bem. Achei que tinha um pra senhora ali fora. Achei que ele tava dormindo, mas não tava, não. Aí, beleza, tropa. Vamos pegar o carro aqui de novo. Já guardei o luxo e vamos raidar outra base. Tem uma outra base aqui também que eu vi. Quando eu tava vindo pra base aqui, vi uma outra base perto daquela, né? Ó, meu carro já tá amarelo. Os patinóis quebrando o facão, ó. Por isso que eu fiz essa garagem aqui, tropa. Mas quieta não. A Chinta achava uma C4 e a gente vai ver com a base dele o que vai acontecer. É rapidinho, ó. Eu quero achar, na verdade, uma Rocks. Vim raidar eles online pela HC besta. Raidar pelas portas ainda. Pratinho, já tomou o famoso hoje? Ó, tem duas. Essa aqui eu não tinha visto, não. Eu vi aquela vermelha ali só, ó. Na verdade, eu vi de longe porque ela tinha... Tem um tipo um muro de pedra. Aí tá raidado ainda. Será que tá raidado isso aqui, tropa? Não é possível. Bom, enfim. Raidado ou não, vou largar de preguiça, né? E vamos ali pra dar conferida, né, tropa? Ó, tá de ferro. Aí eu tenho essa skin, mas na conta principal, né, tropa? Nessa conta aqui eu não sei se eu vou comprar skin de parede, não. Se esses skins de parede aí, ó, é tudo bugado. Você toma um raid, o cara quebra uma parede e você não consegue colocar de volta. Ela é tudo bugada. Parece que tem uma porta só, galera. Duas portas, parece. Galera, pra quem é iniciante no jogo e não sabe como é que você buga pra saber o que tem dentro da base, você tem que pegar uma arma sem mira, tá? Que não esteja mira. E você fica mirando aqui, ó. Você chega pertinho aí, fica apertando pra mirar. E aí você meio que buga e você consegue ver o que tem lá dentro da base, tá? Vou ficar dentro do carro aqui até que fabrica as bombas. Eu já volto pra raidar. E também, galera, pra vocês não deixar que a pessoa fique olhando, você tem que deixar a parede do jeito que tá ali, ó. Virada, ó. Vocês podem ver que eu vou bugar a mira? Eu não consigo. Se for nessa parede ali que tá do lado certo, eu consigo bugar a mira, tá? No caso, tá liso ali, tá vendo? Esse vermelho liso. Aqui, se eu bugar a mira, eu consigo ver o que tem lado de dentro. E se a parede estiver daquele jeito que tá aquela vermelha ali, ó, que eu tô colocando a bomba agora, aí você não consegue bugar a mira, tá? Até consegue às vezes, mas é muito mais difícil, ó. Muito mais difícil. Então é a dica pra você. Ah, duas portas só. De ferro ainda. Ó, tem uma aqui de steel. Por que que não pôr a outra, meu Deus do céu? Não custa nada. Dez steel só. Você ganha 25 na missão diária. Melhor, já morreu numa bomba também. Ah, velho. Gabinete explodiu. Já nem coloco mais duas bombas, galera. Eu sempre carrego três bombas no gabinete. Já coloco logo três. Nunca mais eu coloco duas bombas em gabinete. Porque se você tá na pressa ali, galera, às vezes, aí você para de fabricar as bombas e você vai raidar o gabinete e precisa de mais uma bomba, né? Sempre três. Então eu já nem coloco mais duas bombas. Sempre coloco três bombas agora. Pra mim, independente se tem skin no gabinete ou não. Tá sem cadeado skin? Não, tem cadeado. Independente se tem skin no gabinete ou não, Tropa, eu não consigo ver, tá? Porque eu não baixei os pacotes de skin, tá? Eu excluí o jogo de novo, como falei pra vocês. E baixei o jogo de novo, tá, Tropa? E aí eu não baixei aqueles pacotes de skin, né? Ó, o gabinete cheio de madeira. Um pouquinho de pedra, beleza? Espeça. Couro. Ó, 958 peças, Tropa. Nossa, o estilo que eu precisava, quase não tem. Bem pouquinho. Confira ver se tem alguma forma ou não tem. As forjas, ó. As forjas quebrou também na hora da bomba. Ah, mano. E você, Pratinal? Já tomou o famoso hoje? Bem, acordou na praia, aquele barulhinho insano na praia, né, Tropa? Que dá aquela dor no coração, né, galera? Fui, puta merda, cadê minha base? Eu já nem logo mais no jogo, Tropa. Eu vejo que tá o barulhinho da água, só que o servidor nem entra mais. Só se eu tiver bomba, muita bomba fabricada. Aí eu vejo quem que raidou. Aí eu volto pro servidor, faço outra basezinha rapidinha. Ó, mais um chassi. Fazer outro carro. E aí eu vou aí e raidou o cara que me raidou, né, Tropa? Mas é muito difícil, né, Tropa? Tem muito tempo que eu não tomo um raid. Mas foi aí que tinha que acabar de entrar no servidor, né, Tropa? Entrei no servidor ali e fiz o quadradinho. Daí eu acabei saindo, né, a porta ficou aberta. E o cara entrou pra dentro. Mas eu ia sair do servidor de qualquer jeito, né, Tropa? Porque eu já tinha comentado na rodada de guerra. E como eu falo pra você, Tropa, se eu comentar na rodada de guerra, eu não vou ficar. Bom, tem bastante, ó, tem mais loot aqui, galera. Vou levar esse loot embora e depois eu volto aqui pra pegar o resto. Ó, não consigo nem desfazer o negócio aqui. Enfim, vou levar esse loot embora e depois eu volto a buscar o resto aqui, galera. Porque senão eu vou acabar morrendo ainda. Meu Deus, eu tava aberto aqui, eu não tinha visto. Ah, é a parte do muro, Tropa. Meu Deus do céu, não acredito que eu tinha feito isso. Eu tinha mais uma cama aqui, ó. Meu pai do céu, que merda, Tropa. Se tivesse alguém aqui, eu tinha me dado um counter-ride, ó. Eu não tava nem sacana, né, que eu tinha certeza que eu tinha trancado. O cara ia chegar aqui e me matar, eu não ia nem ver. Porque eu não ia estar esperando ninguém. Então, beleza. Vamos levar esse loot aqui embora. Já voltando aqui, galera, pra pegar o resto do loot. E já vamos aproveitar também, vamos triturar tudo que a gente tem aqui pra gente pegar já... É, tem que comprar, né, na trade-zone ali, a... Acabou de resetar agora. Comprar na trade-zone ali, os rastreadores, o 762, o 556. Tinha mais uma forte pra gente pegar as coisas, ó. Essas coisas que eu vou pegar tudo. Essa engrenagem e chapa de ferro não vou triturar não, galera. Porque eu vou fazer mais carro, né. Tem outra conta também. Eu vou chegar ela no level 10. Vou fazer uma... Miro e cheese. Vou fazer o helicóptero. Vou fazer o carro amarelo. Nessa conta aqui também, galera, eu vou comprar todas as coisas que tem na outra conta. Só não skin de parede, né. Mas o carro, o helicóptero, tudo eu vou comprar. Só não aquele novo helicóptero, né, tropa. Porque eu não vou gastar 50k de ticket aí pra poder comprar um... Conseguir pegar um helicóptero daquele, né. Eu vi um vídeo, tropa. Tá no YouTube aí um vídeo do cara que pegou o helicóptero. Tropa, o cara tava com 50k de ticket na conta. Quando o cara conseguiu pegar o helio, o cara sobrou 50k de ticket, galera. Então o cara gastou aí 45k de ticket, 45 mil tickets pra poder conseguir pegar aquele novo helicóptero. Então esquece, tropa. Não gasta dinheiro tentando pegar isso que você não vai conseguir, tá. Esquece, tropa. Isso pra isso lá é mais barato, né, tropa. Que é em dólar, né. E pra nós aqui... Meu Deus do céu. É quase 10 mil reais pra você comprar uma porcaria do 1L daquele. Então esquece, bem. E a mesma porcaria dos outros, né, tropa. Não muda nada. Não é antibala. Cada um tira ali e já quebra. Acabou. É só ir pra isso aqui agora. Vamos lá pra trade zone comprar as coisas. Antes que os caras comprem. Você comprar roupa de ferro também, que eu não consegui achar a perneira e nem a bota, né. Vamos comprar a perneira e comprar a bota também. Agora que eu vi. Não vou arraidar o cabelo não. Pronto. Virou a falha da base de nós. Platina. Só a base é minha, velho. Vamos lá, galera. É comprar logo sem. Depois eu volto pra arraidar essa outra base. Triturar logo isso aqui, galera. E comprar logo essas coisas. Cadê? Vou deixar aqui triturando enquanto isso eu vou ali rapidinho. Fica do outro lado, né. O lado contrário. Fica do lado de lá, ó. Eu já vou lá correndo comprar o... O rastreador, né, antes que alguém compra. Os caras ficam aqui sempre cuidando, galera. Dá uns dois minutos pra resetar, os caras já estão aqui, já. Vou triturar isso aqui, isso aqui. Vou triturar praticamente tudo. Só não a chapa de ferro e engrenagem, né. Beleza, ó. Não comprado ainda. Rastreador 762. 556. O que mais? Tem uma arma também? Acho que... Eu vou comprar a Famas também, próprio. Eu já tenho a Famas, mas vou comprar igual. Só pra não deixar os outros comprar. Só pra pedir raiva. Platina! Vem comprar a Famas aqui, ó. Não dá. O Alpha já comprou. E eu nem preciso, viu, Tropa. Eu tenho um baú praticamente lá na base. Só de Famas. Aqui, ó. É as armas que eu uso pra farmar, né, Tropa? As armas que eu tô usando pra farmar agora é o quê? Famas e... Sena Automate, né. SMG ainda eu tô usando pra poder triturar, né, galera. Pra acabar com elas, né. Olha aí, ó. Bastante loot. Eu tinha deixado a palavra fabricando aqui. Eu tinha até esquecido de guardar na base. E é isso aí, galera. Então vamos pra base guardar esse loot aqui. E lembrando que ainda, galera, é assim que eu já vou trazer também pra vocês o servidor... Mais vídeos do servidor novo lá, Tropa. Servidor solo do, tá? Vida de ADM. Beleza? Então é isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É só guardar esse loot aqui bem. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui pra tinta e respeito. Tá vendo?